Farms de poções são incríveis, elas te ajudam a fazer poções mais rápido e ainda a organizar esse processo que pode ser um pouco confuso para a maioria de vocês. Alguns dias atrás eu fiz esse modelo aqui na minha série de Bedrock Adventure, que foi criado pelo Hog Fox. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo e hoje eu vou fazer o tutorial passo a passo dessa farm de poções aqui, tá? Bom, é mais ou menos uma fábrica de poções, na verdade, ela não é uma farm de poções, né? Mas ela auxilia muito na organização tanto dos itens que você deve utilizar para fazer as poções, tanto também na velocidade para fazer as poções aqui, ok? Então, essa farm aqui não é a mais avançada que você vai encontrar, não é a mais simples, mas ela é muito eficiente, ela é muito funcional e não é tão difícil de fazer quanto vários outros modelos que a gente vê por aí. Apesar de usar alguns recursos como muito repetidor e muito funil que usa ferro, né? Mas enfim, agora que vocês já viram e conheceram um pouco mais essa farm, tá na hora da gente ver o que a gente vai precisar para fazer ela. Bom, para fazer a farm a gente vai precisar de 17 pistões aderentes, 53 repetidores, 1 comparador, 22 funis, 17 tochas, 23 redstones, 17 alavancas, 1 liberador, 1 botão, 18 molduras, 19 baús, mais ou menos 3 packs do bloco de construção que você quiser, 24 escadas que você quiser e um suporte de poções, tá? É muito importante lembrar que para ativar essa farm você vai precisar de garrafa de vidro, água, né? Para encher essas garrafas de vidro e também você vai precisar de pó de blaze, né? Para ativar o suporte de poções. Além disso, você também vai precisar desses itens aqui, é claro, né? Para colocar na farm e fazer todas as poções do Minecraft. Tem fungo do nether, creme de magma, melancia reluzente, açúcar, cenoura dourada, olho de aranha, lágrima de ghast, pó de chamas, baiacu, pé de coelho, casco de tartaruga, membrana de fantasma, redstone, pó de pedra luminosa, pólvora, olho de aranha fermentado e também a baforada de dragão. Acho que é o item mais chato e difícil de conseguir desses aqui. A primeira coisa que você vai fazer antes de começar essa farm é pensar aonde ela vai caber. Ela ocupa 22 blocos por 7. Mais ou menos essa área aqui. Então, vê aí no seu mapa onde ela vai ficar melhor antes de começar a fazer esse tutorial, ok? Agora, você vai vir aqui no canto esquerdo, vai contar 1, 2, 3. No terceiro, você vai ir um bloco para trás. Aqui você pode colocar um bloco de apoio. Você vai colocar aqui o suporte de poções. Um funil mirado nesse suporte de poções. Assim, ok? E agora aqui você pode puxar 18 funis para esse lado de cá, ok? Aí, ó. Depois que você colocar os 18 funis, vai ficar sobrando apenas um bloco aqui, ok? Agora você vai pegar aí o seu bloco de construção e vai preencher, ó. Até chegar exatamente onde o último funil está. Agora você vai pegar o seu bloco de concreto, vai subir 1, 2, 3, 4 blocos e 1, 2, 3, 4 blocos. Deixando esse aqui no meio. Pode colocar um bloco aqui e o outro bloco aqui assim, ok? Ou você pode simplesmente deixar aberto que a gente pode colocar escada aqui, ó. E ficar um pouco mais bonito, certo? Agora, a partir desse bloco aqui, ó, você vai colocar repetidor na frente e atrás, tá? Exatamente assim. Em todos os funis, aqui embaixo de todos os funis, ó. No final, quando você acabar, você vai ver que tem aqui repetidor embaixo do funil e um bloco para trás do funil. Aqui na frente dele, você pode colocar um bloco de apoio. E agora você vai pegar a sua tocha de redstone e vai colocar em cima de todos esses blocos aqui, ok? Pode encher aqui. Maravilha. E em cima deles, a gente vai colocar um bloco assim também, tá? Até chegar aqui, certo? Bom, maravilha. Esse sistema que a gente está fazendo agora é o sistema que vai puxar os baús. Então, vamos pegar aqui os nossos pistões aderentes e vamos colocar eles nesse bloco aqui. Assim que você colocar, eles vão ativar, ó. E eles têm que ficar todos ativados. Se algum deles não estiver ativado, é porque está errado, ok? Agora você vai pegar o seu baú. Vamos pegar eles aqui. E você vai colocar eles na lateral. É só mirar no pistão aderente e ir colocando, ok? Maravilha. Aqui embaixo, você pode pegar o seu bloco de concreto ou o bloco de condição que você estiver utilizando e subir três blocos. Aqui você vai fazer uma grande parede. E aqui na última, ó, que não tiver nenhum funil atrás, você pode subir um bloco a mais, dois blocos a mais. Exatamente assim, tá? E desse lado, você também pode subir um bloco a mais. Agora que a gente acabou essa parte aqui da frente, eu vou pegar aqui as molduras e também as alavancas que a gente vai mexer com elas, tá? Exatamente nessa altura aqui, a gente vai colocar a alavanca em todos que tiver baú. Peraí que o meu toque ativou aqui. Deixa eu colocar do ladinho. Então vamos acabar de preencher com todas as alavancas. E em cima, você vai colocar a moldura. No caso, a minha moldura está transparente por causa da textura que eu estou utilizando, tá? Mas no caso, quando você colocar, vai ficar aí com a textura da moldura normal. Isso vai variar de acordo com a textura do Minecraft que você estiver utilizando. Aqui em cima, você pode colocar a escada ou a laje, tá? Pode ser qualquer um dos dois, porque você tem que poder abrir o baú. Se você colocar o bloco normal, você não vai conseguir abrir o baú. Maravilha? Agora a parte da frente está praticamente pronta. Vamos puxar um bloco para cá e outro bloco para cá. E podemos subir aqui, ó, até o final, ok? Vamos mexer agora um pouco mais com a redstone. Vamos pegar nosso bloco de construção, mirar aqui na nossa tocha e colocar dois blocos para fora. Maravilha! Agora a gente vai pegar aqui, ó, a redstone. Vamos retirar esses itens aqui que a gente não vai necessitar mais, ok? Vamos colocar repetidores mirados naquele bloco ali. É a última vez que a gente usa repetidor. Na verdade, só vai ter mais uma. E aqui, ó, a gente vai encher de redstone, certo? Maravilha! Agora, desse lado de cá, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar um bloco de apoio, exatamente nesse último. Vamos colocar um liberador mirado para cima e um funil mirado para baixo, tá? Isso aqui é para criar um mini sistema e pode colocar qualquer bloco aqui dentro, ok? Na frente dele, a gente vai colocar aqui um, dois. Aqui você pode subir. E aqui, ó, você pode puxar até conectar, ok? Vai ficar exatamente assim, ó. Agora você vai pegar aqui o comparador, vai colocar, ele vai ativar porque vai ter um item aqui no liberador e pode puxar essa redstone até... Aqui você vai colocar, desculpa, um repetidor. E aí você pode puxar a redstone. Você vai ver, ó, que não vai chegar até o final, tá? Então a gente vai ter que fazer um pequeno sisteminha ali para funcionar, ok? Não esqueça de colocar esse repetidor aqui. Lembrando que todos os repetidores até agora estão no nível 1, tá? Então estão com um tique. Então não precisa se preocupar com isso, certo? Bom, maravilha. Agora você vai fazer o seguinte, você vai puxar um bloco para cá, vai quebrar esse bloco aqui, vai colocar outro bloco aqui, pode retirar. E aqui na frente você vai colocar um outro bloco assim, ok? Beleza. Além disso, você vai colocar um bloco aqui em cima, vai ficar assim. Você pode colocar um repetidor mirado naquele bloco ali, uma redstone, já vai ativar essa de cá. E aqui em cima você vai colocar outra redstone, certo? E apenas nesse repetidor aqui você vai ativar para dois tiques, ok? Isso vai acontecer para todos ficarem com o mesmo tempo e um não ativar fora de sincronia, tá? Um não mexer com a sincronia de toda a farm, ok? Então basicamente como que funciona? Vamos colocar aqui na frente o botão de pedra. Assim que você escolher os ingredientes das poções que você quer, daqui a pouco a gente vai colocar eles aqui, você vai ativar essa alavanca. Caso você queira, mas aí é só se você quiser, você pode colocar a lâmpada de redstone aqui embaixo, porque assim que você ativar ela vai ligar, tá? Então isso aqui é completamente opcional, mas é uma coisa aí para deixar um pouco mais legal a sua fábrica de poções, né? Assim que você ativar, ela vai ligar e significa que... Então vamos ativar essas duas aqui. Quando apertar esse botão, ele vai puxar exatamente esses dois baús que vão ter os ingredientes aqui dentro. Aqui atrás, assim que eu aperto, o que acontece? Eu vou ativar esse liberador que manda o item para cá. Então o que acontece, a carga aqui, ela é resetada, manda um sinal ali e as alavancas que estão abaixadas, vou ativar essa e essa aqui, essa tocha de redstone ela está desativada. Então quando a gente reseta o sinal e a tocha está desativada, ele vai puxar o baú, tá? E aqui no caso, como essa tocha aqui está ativada, não tem como puxar o baú, porque por mais que o sinal de redstone suma daqui de trás, ele ainda está presente aqui embaixo, certo? Então, maravilha! Agora, aqui atrás a gente vai pegar o nosso funil, vai colocar a mirada aqui no lado e um funil exatamente aqui em cima. Vamos quebrar esse bloco aqui e colocar dois baús aqui, um baú duplo, né? E em cima vamos preencher com a escada. Vamos preencher certinho aqui. E aqui que você vai colocar as suas garrafas de água. Para ficar mais fácil, você pode quebrar esses blocos aqui embaixo, pegar um balde de água, na verdade dois, colocar um aqui, outro ali. E agora, você pode fechar assim, ó. Se você quiser também não ficar vendo o fundo da farm, você pode fechar assim. Se você estiver jogando em um servidor, em um realm, se quiser menos bug, coloque bloco em cima desses funis aqui. E você vai colocar as suas garrafas de água aqui. E para encher, é só chegar aqui, ó. E preencher, que a fonte de água, ela é infinita, ó. Então, vai gerando e a gente vai jogando aqui dentro. Maravilha! E ela já caiu aqui para a gente. É claro que para funcionar a gente precisa de pó de Blaze. Só que antes disso, vamos pegar os itens para a gente colocar aqui na ordem certinha e eu explicar para vocês como que funciona. Bom, essa ordem que está aqui já é a ordem certinha que a gente vai colocar lá. Então, pausa o vídeo. Eu vou colocar ali para ficar mais fácil para vocês. Pausa o vídeo e dá uma olhada, tá? Essa ordem aqui, a partir do fungo do Nether, e eu vou explicar para vocês o porquê que o fungo do Nether, ele está aqui, porquê que ele não é automático. A partir dele, você pode usar a ordem que você quiser até chegar aqui. Deixa eu colocar, ir colocando os itens aqui. Até chegar aqui na redstone. A redstone tem que ser essa ordem aqui, ó. Mas até a membrana de fantasma, do magma, do creme de magma, até a membrana do fantasma, você pode colocar a ordem que você quiser, que não importa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, todos os itens aqui dentro do baú, que é para a gente fazer algum teste. Maravilha! Então, vamos fazer uma poção para a gente testar para ver se essa máquina está funcionando. Vamos selecionar aqui, ó, o fungo do Nether. Eu vou querer aqui... Vamos fazer uma poção, então, com a lágrima de Ghast, e por último, eu quero colocar o pó de pedra. Não, eu vou colocar aqui a pólvora. Então, eu vou apertar esse botão aqui, e... Ó, vai chegar o fungo do Nether aqui, e aqui chegou a lágrima de Ghast. Ó, então fez uma estranha poção, vai colocar a lágrima de Ghast, e depois a pólvora. E é o seguinte, como que funciona? O fungo do Nether não pode ficar sempre ativado, porque tem uma poção, que é a poção de fraqueza, que essa ordem vai mudar. É a única exceção, tá? Fora isso, toda essa ordem aqui está certinha, tá? E você deve estar perguntando por que serve a redstone, o pó de pedra luminoso, a pólvora. Esses últimos itens aqui, eles são itens que ajudam você a potencializar a sua poção, a modificar a sua poção, né? A redstone, ela deixa mais forte, ou ela muda a poção de nível. O pó de pedra luminoso, ela estende a poção. A pólvora, ela faz com que você consiga jogar aquela poção no chão. E aí, o mob que está perto, ele pega o efeito dela. Aranha, os olhos de aranha fermentada, ela reverte o efeito. E por último, o bafo do dragão, você faz uma lingering potion, ok? Então aqui, ó, vamos ver aqui, poção arremessável, poção de regeneração arremessável. Então aqui, ó, a gente tem uma poção arremessável que recupera a nossa vida, ó. Regeneração, tá recuperando a nossa vida aqui. E a poção que eu falei com vocês de fraqueza, vocês vão pegar aqui, ó, o fungo do nether. Vocês vão vir aqui exatamente nos olhos de aranha fermentado. Vamos ativar aqui. O fungo do nether vai chegar, ele sempre chega antes. E os olhos de aranha devem estar chegando ali daqui a pouco. Olho de aranha fermentado. Maravilha. E atrás aqui, eu tinha falado pra colocar blocos em cima, mas retire esses blocos, tá? Que eles podem dar um pequeno bugzinho aqui na farm. Maravilha. Gerou nossa estranha poção. Ó, gerou a poção de fraqueza. E agora, se você quer potencializar, é só você colocar a redstone e apertar o botão, que apenas a redstone vai, ó. Vai chegar aqui e vai começar a deixar essa poção de fraqueza aqui mais forte, né? Por mais tempo, no caso. 4 minutos, poção de fraqueza, então, tá finalizada. Nossa poção de regeneração também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa fábrica de poções. É um modelo muito simples, muito fácil de fazer. Um pouco grande, mas vale bastante a pena pra você começar a aprender a usar as poções. As poções são muito importantes. A gente esquece um pouco delas, mas tem certeza que elas vão ajudar vocês muito nas suas aventuras. E com esse cavalo aqui passando, eu agradeço muito a vocês pelo feedback, pelo vídeo. E deixem aqui nos comentários quais farms vocês gostariam de ver aqui no canal do Dio, beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho